Salve, salve, Mato Grosso do Sul! Salve, salve, Campo Grande! Ouvir da Sertaneja chegou! Ô, como é que está a sua vida? Tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito feliz ao lado dos seus amigos. Televisor ligado, Vida Sertaneja, mais de nove anos, acho que quase dez anos já, nós estamos no pedaço. No Mato Grosso do Sul, levando a música regional, levando a nossa música sertaneja, porque é isso que eu gosto de fazer. Eu tenho certeza, certeza que você, na sua casa, no seu lugar, pode estar pensando o que é que esse cabeludo está pensando da vida. Estou pensando que eu tenho um amor muito próximo das famílias do Sul mato-grossense. Eu tenho um amor porque eu convivo. Eu sei a dificuldade que é. Nós estamos aí na Saquidauana, que teve aí outros municípios que teve problema com a enchente. Que teve problema com a água, verdade. Mas muitas vezes o produtor rural olha para cima pedindo a Jesus Cristo que manda a chuva. Muitas vezes nós pensamos assim, o que vai vir? O que vai ser? Qual é o problema político? O problema político talvez seja nosso. Eu quero aqui chamar você para algo especial, muito especial. O Brasil está atravessando o momento da bandidagem, está atravessando o momento muito difícil da criminalidade, da perseguição às crianças, homofobia. Existem várias coisas no Brasil, como agora lá em Rio de Janeiro, que você, família Sul mato-grossense, tem acompanhado. Será que nós não temos que pensar e refletir com a nossa família? Será que nós não temos que refletir? Será que era preciso isso? Se a família fosse mais a igreja, tivesse mais uma religião, ensinasse os seus filhos os caminhos certos. Será que nós precisamos de uma intervenção? O Exército Brasileiro, de maior credibilidade que nós temos nesse país, enfrentando criminoso em morro no Rio de Janeiro? Vamos refletir. A política é importante? É fundamental. Não adianta você achar que a política não vale nada na sua vida. Que os políticos não valem nada. Depende de você também. É ano de eleição. Veja quem a gente se aproxima. Fala os novos, novos, não sei o quê. Tudo bem, beleza. Mas será que não tem gente boa na atualidade? Será que... Vamos refletir se alguém não fez coisas boas pra nós no passado? Vamos refletir. Família, Sul mato-grossense, peço pra vocês. Porque agora é só alegria. Agora não tem conversa. Agora é mais ou menos assim. Gilson e Edmar. Toca, toca, toca pra nós. Vamos lá. Senhoras. Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre De encarar você de novo Vamos lá! Vamos lá! Jusse Edmar e Vida Sertaneja É lá! Essa não tem que deu certo Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo, mas viva Fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração disparar Por isso eu não quero Te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre Em te amar Mas eu te amo Olha o balanço! Esse é o nosso Mato Grosso do Sul! Vida Sertaneja Gilson e Edmaral Viu? Aô! Simbora sim, ó! Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo Te amo, mas viva Fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração disparar Por isso eu não quero Por isso eu não quero Te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre Em te amar Mas eu te amo Eu te amo Gilson e Edmaral Bate pau Mato Grosso do Sul Bacana demais Orgonizada Bom, hein? Esse modão aí Não é pra qualquer um To cantar não, hein? Mola boa demais, não? Gilberto e Edmaral Essa música? Também Também, Gilberto e Edmaral Rapaz, quanto tempo Vocês estão na estrada aí? Gilson e Edmaral já estão Entrando pro décimo Primeiro ano de carreira Então quase que eu acertei, né? Formação original Ainda tá nos dez Quase eu falei dos dez Quase dez eu falei, né? Tá nos dez ainda Parabéns a vocês Que Deus se ilumine Amém, obrigado Você tá aqui no Vida Sertaneja Que Deus dá Muita oportunidade Na vida de vocês, beleza? Eu quero Quero mandar um abraço Muito especial Pro Joajão Lá da Câmara Municipal É Todo o pessoal da Câmara Municipal Alô, Caio Vereador Alô, Jo Rocha Um abraço pra você Todos os vereadores Da Câmara Municipal De Campo Grande Um beijo no coração De vocês E dizer pra vocês Que eu tenho um carinho Grande por esses camaradas Por esses parceiros, né? Jamais eu vou esquecer Eu tô sabendo Que vai ter uma festa Lá em Pedro Gomes Uma festa Então em abril Eu quero Eu quero participar Dessa festa Eu quero ir lá Gravar lá Pelo menos Os cavalos andando lá Diz que é a bolita Festa tradicional Né? Quero mandar um abraço Pra as irmãs Cajazeiras É As Cajazeiras Lá de Nova Andradina Um abraço pra vocês Um abraço pro GSE Prefeito de Bataiporão Um abraço pra vocês aí também Beleza? É o seguinte Vamos lá Manda a música Moda Bora Gilson É demais Toca, 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 toca pra nós Simbora Mudei meu jeito de viver Parei até com minhas pingas E tudo isso foi Pra te agradar Não saio mais com meus amigos Não saio mais com meus amigos Eu arranjei até emprego Nem sei mais o que é truco Assim nunca eu deixei pra lá Mas tudo isso foi em vão Queriam sim Você dizia não Cansei de tá vivendo Feito um bobo com você Não tem acordo Eu vou voltar pra minha vida Eu gosto de você Mas eu gosto mais de mim Eu quero é viver Mas não tão ruim assim Eu tô largado Eu tô sorteiro E vou sem medo Só chego em casa cedo Mas é cedo do outro dia Já mordei Pra se nunca do barzinho Na vida eu nunca tive Bom assim Eu tô parceiro No meio da mulherada Tomando água gelada Pra esquecer que me ferrei Eu gosto de você Mas eu gosto mais de mim Eu quero é viver Mas não tão ruim assim Eu tô largado Eu tô sorteiro E vou sem medo Só chego em casa cedo Mas é cedo do outro dia Já mordei Pra se nunca do barzinho Na vida eu nunca tive Bom assim Eu tô parceiro No meio da mulherada Tomando água gelada Pra esquecer que me ferrei Mudei meu jeito de viver Parei até com minhas pingas E tudo isso foi Pra te agradar Não saio mais com meus amigos Eu arranjei até emprego E sei mais o que é truco Assim nunca Eu deixei pra lá Mas tudo isso foi em vão Queria um sim E você dizia não Cansei de tá vivendo Feito um bobo Com você não tem a coisa Eu vou voltar pra minha vida Eu gosto de você Mas eu gosto mais de mim Eu quero é viver Mas não tão ruim assim Eu tô largado Eu tô sorteiro E vou sem medo Só chego em casa cedo Mais de cedo do outro dia Já mordei Pra se nunca do barzinho Na vida eu nunca tive Vão assim Eu tô parceiro No meio da mulherada Tomando uma beijolada Pra esquecer que me ferrei Eu gosto de você Mas eu gosto mais de mim Eu quero é viver Mas não tão ruim assim Eu tô largado Eu tô sorteiro E vou sem medo Só chego em casa cedo Mais de cedo do outro dia Já mordei Pra se nunca do barzinho Na vida eu nunca tive Vão assim Eu tô parceiro No meio da mulherada Tomando uma beijolada Pra esquecer que me ferrei Eu tô parceiro No meio da mulherada Tomando uma beijolada Pra esquecer que me ferrei Quem gostou? Bate palma Mato Grosso do Sul Gilson Edmar Ô Sagarizado Tá mais de 10 anos Na estrada aí, gente Eu quero que Mato Grosso do Sul Prestigie vocês E eu quero Antes de despedir de vocês Eu quero mandar um alô Muito especial pra Eu tava lá Numa choperia Lá em Lá em Naviraí Meu amigo Marcos Um abraço pra você Marcos Filho Filho do irmão Do Jean Velpato Um beijo pra vocês Um abraço Dizer pra Que eu estava lá Tomando um negocinho Assim, um Guaraná Elas não tomam chope Então tomando Guaraná É o seguinte Eu tava lá Ouvindo duas irmãs Eu vi que era Não sabia que era duas irmãs Eu sei que eram duas amigas Um papo e tal Do lado E eu fui conversar com elas E é uma simpaticíssima Fã do programa também É a Josi e a Jéssica Ribeiro Lá de Naviraí Quer dizer pra vocês Seguinte Como é lindo ver Dois irmãos se dando bem Dois irmãs No caso lá Mas dizer que vale a pena Você uma hora que tá aí Meio brabo com seu irmão Com sua irmã Dá um tempo Chama pra tomar um Guaraná É Vai lá Toma um chopin Toma uma cerveja Toma um negócio Conversa A família tem que dialogar Tá bom? Beleza? É por isso que tá aí Eu me homenagem A essas duas irmãs Que eu achei lindo O jeito delas, né? Nós vamos despedindo já Porque eu queria tocar Umas dez músicas Mas não dá Então vocês tão me devendo Na hora que nós fizermos Comer uma cerveja E tomar uma carne A gente se tromba por aí Fica com certeza Obrigado Eu quero mais Quero ver mais música Porque canta muito Com certeza Obrigado Quer agradecer quem, meu irmão? Primeiramente a Deus Pelo espaço Pode falar do patrocinador também Pode falar também Pode falar Não tem problema não Não tem problema Então tá Primeiramente a Deus Agradecemos por esse dom Por levar a alegria A toda a família Através da música A você Pelo espaço cedido Para divulgar o nosso trabalho Obrigado de coração A toda a galera Que tá curtindo o programa em casa Ó Dupla Gilson e Edmar Tem aquele negócio de feixe Pode falar Tem também Dupla Gilson e Edmar No Facebook Arroba Gilson e Edmar Oficial No Instagram E o telefone tá aí O telefone tá aí Beleza? Exatamente Vamos lá Quer falar? Bom demais Quero mandar um abraço Quero mandar um abraço Família Mock Família? Junho Mock? Junho Mock Lucas Mock O Lucas é meu parceiro É meu irmão Um grande abraço E ele sempre tá incomodando Cabeludo Manda uma dupla Tá Eu mando aqui Eu trago Porque o Lucas é gente boa Sangue bom aquele cara Viu bicho Você falou de um cara Que eu queria falar aqui Isso aí meu irmão Vamos lá Vamos lá Bora Vamos mandar ver Vamos mandar ver Pra vocês Gilson e Edmar Toca Toca pra nós Toca pra nós Cinco dias Uma hora O ar-condicionado Do 15 E a gente suando A TV no volume Mais alta E a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou? O ar-condicionado Do 15 E a gente suando A TV no volume Mais alta E a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você Parece um ano Cinco dias Uma hora Dez minutos Que não te vejo O relógio Conta as horas Enquanto eu conto Nos dedos Todos os beijos Que não te dei A saudade Acumulando Acumulando Eu já nem sei Até que ponto Eu vou esperar Eu tô ficando louco Só de imaginar E já pensou? O ar-condicionado Do 15 E a gente suando A TV no volume Mais alta E a gente se amando O que é que cê tá esperando? O que é que cê tá esperando? Um dia sem você Parece um ano É, depois do Gilson Edmar E dá certo a dele Parece um ano É, depois do Gilson Edmar Essa fera aí Vamos aí com essa gurizada aí Essa banda maravilhosa Mais esse menino aí Que tá aí na estrada Faz hora Mas eu quero que vocês Prestem atenção Já gravei ele uma vez Lá no assentamento Quer mandar um abraço Para os assentamentos Alô assentamento conquista Uma vez eu gravei você lá Né Guimarães? É, por mais ou menos assim Guimarães Toca, toca, toca Pra nós Amor não é segredo Entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando Que ela revirou Esse sentimento pendente E insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia Mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de perder Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado E o apelido carinhoso E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chame de beber Porque era assim que ela me chamava O Vida Sertanejo é isso O Vida Sertanejo é pra quem tá começando Pra quem já tá na estrada faz hora É pra dupla nacional Não importa Ah, tem que falar da Selaria Moreira Selaria Moreira É um lugar onde ajuda a gente a enfeitar isso aqui Fazer esse cenário bacana Lá tem rédea, buçal, bacheiro, pelego O que você pensar? Você é produtor rural Você que mexe com um animal aí Passa lá Tá o telefone aí Tá o endereço aí Passa aí Falou? Fala pra você ver que é bacana E tem tradição Matrô do Sul Também quero mandar um abraço pro Juca Lá do São Caetano Aquele espetinho maravilhoso E é mais ou menos assim Pra vocês Guimarães Toca, toca Toca pra nós Bora lá comigo Maravilhos Dourados É mudar meu jeito Mas não foi assim que você me conheceu Sabe meus defeitos Eu conheço Amor Escuta só o áudio Tá rolando só aquelas modas derramadas Cê sabe como é que eu fico Onde eu não aguento Bora lá comigo Final de semana O churrasco tá rolando A cerveja tá gelada E eu em casa Assistindo Netflix Outra série repetida Os amigos me zoando Mandando fotos da piscina Meu Deus O que aconteceu Que crime cometi Nem só eu tô tomando Até a minha avó Sai muito mais que eu E tem mais de 80 anos Meu Deus O que aconteceu Que crime cometi Nem só eu tô tomando Até a minha avó Sai muito mais que eu E tem mais de 80 anos Bora lá comigo Também não vim da sertaneja Valeu Amor Escuta só o áudio Tá rolando só aquelas modas derramadas Cê sabe como é que eu fico Hoje eu não aguento Bora lá comigo Final de semana O churrasco tá rolando A cerveja tá gelada E eu em casa Assistindo Netflix Outra série repetida Os amigos me zoando Mandando fotos da piscina Meu Deus O que aconteceu Que crime cometi Nem só eu tô tomando Até a minha avó Sai muito mais que eu E tem mais de 80 anos Amor Escuta só o áudio Tá rolando só aquelas modas derramadas Cê sabe como é que eu fico Hoje eu não aguento Bora lá comigo Final de semana O churrasco tá rolando A cerveja tá gelada E eu em casa Assistindo Netflix Outra série repetida Os amigos me zoando Mandando fotos da piscina Meu Deus O que aconteceu Que crime cometi Tem só eu tô tomando Até a minha avó Sai muito mais que eu E tem mais de 80 anos Meu Deus O que aconteceu Que crime cometi Tem só eu tô tomando Até a minha avó Sai muito mais que eu E tem mais de 80 anos Você sabe, né? Sabe, né, Vandu? Bora lá comigo Quem gostou? Bate palma Guimarães! Gente, eu gostaria Não posso deixar de falar Que essa música dele Que essa música que você acabou de ouvir É autoral Essa música aí, rapaz Cê vai tá no Brasilzão já já Se Deus quiser Eu quero que Deus ilumine você Que você, além de tudo, é um compositor Um menino que ama o que faz Entendeu? O compositor aí, o bacana, o menino Presta atenção aí Passa de novo o negócio teu aí Esse negócio da rede social aí Como é que chama? É, no Facebook É facebook.com.br Guimarães No YouTube também Guimarães lá Já tá a música Bora lá comigo Essa que eu acabei de mandar A gente mandou Mês passado A gente fez a gravação dela Já tá rolando as redes sociais aí Vai rolar, vai rolar Com certeza Porque agora é o seguinte Manda um abraço Eu não quero mandar um abraço pra ninguém Eu quero mandar um abraço pro pessoal Do Tribunal de Contas Valdir Neves Um abraço pra você, meu presidente Bacana Gente boa, sangue bom Um abraço pra você e seu nome Cumprimentar todos Do Tribunal de Contas Meu amigo Osmar Várias pessoas que eu conheço aí Um grande abraço Marinha Um abraço pra você Mara Ô Bel Um abraço pra você E é o seguinte Fechou? Então manda aí um abraço pro pessoal Fala aí o que você quer falar A gente queria agradecer A todos os amigos aí Que sempre dão força A família, né E seu programa mais uma vez Por tá abrindo esse espaço pra mim aí Tá mostrando meu trabalho Mais uma vez Uma música autoral aí Que a gente tá trabalhando Se Deus quiser A gente vai trabalhando Todo ano é uma coisa nova aí, né Qual é a música agora? Finalizar? Vamos mandar um reguezinho aí do Thiago Brava A música que tá na boca do povo aí Qual que é? Dona Maria Essa música é boa demais Pra vocês agora Guimarães com a Maria Toca, toca, toca pra nós Bora lá, dona Maria Você pode dançar demais Dá conta, senhor Presta atenção aí pra vocês verem Me desculpa e vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloquei De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Deixa eu namorar a sua filha